Hum, a gente já postou várias listas de famosos que foram demitidos da TV Globo nos últimos anos. Mas alguns desses famosos, bom, se deram muito bem ao deixar o Plim Plim. Confira 12 famosos que se deram bem fora da TV Globo. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social, Plim Plim, começando. Oi gente, tudo bom? Bom, lembrando que esse vídeo é um breve resumo que a gente vai colocar mais coisas na descrição ou você deixa seu comentário e participa. Vamos começar por Ana Paula Padrão, ela que começou como repórter de rua da Globo, foi apresentadora até do Jornal Nacional e deixou a Globo pela Band, onde apresenta o Masterchef e vários outros programas. Cresceu muito fora da Globo e continua fazendo muito sucesso. O público adora o Masterchef e adora a Ana Paula Padrão. Concorda? Discorda? Deixa seu comentário. A nossa lista segue e a gente chega para um dos maiores galãs da história da TV brasileira. Por que não Antônio Fagundes? Ele que estreou na TV lá na década de 1960, 70, fez muita coisa. Fez a novela renascer e outros grandes sucessos. Vale tudo? Como esquecê-lo? Bom, ele deixou a Globo em 2020 e hoje está no Discovery Channel, narrando e dizem que vai apresentar novela na Netflix ou na Amazon Prime. É só sucesso. A gente fica muito feliz pelo Antônio Fagundes. A Globo parece que quer renovar seu elenco de galãs. Já te conto mais. Nessa lista tem também Bruna Marquezine. Ela que estreou na Globo lá no início dos anos 2000, super jovem, menininha, garotinha. E deixou de ser mocinha da Globo para ser mocinha da DC. Mocinha de filme mundial. A atriz vai ser protagonista do longa-metragem Besouro Azul, novo filme da DC Comics que tem a previsão de estreia para 2023. E a gente, como brasileiro, claro, fica torcendo muito pelo seu sucesso. Nossa lista segue e tem mais gente que fez muito sucesso na TV Globo. Carolina Ferraz. Como esquecê-la? Eu sou rica e vários outros personagens que encantaram o público. Ela estreou na Globo lá no início dos anos 1990. Foi atriz, foi apresentadora do Fantástico, fez muita coisa legal. Mas foi desligada da Globo em 2015. Mas em 2020, 2021, ela resolveu aceitar o convite da Record, que já tinha sido feito há vários anos atrás, e se tornou apresentadora do Domingo Espetacular. E aparentemente está fazendo um bom trabalho no canal do Bispo. A bela Fernanda Vasconcelos atuou em Malhação, 2005, Páginas da Vida, A Vida da Gente, fez muita coisa legal na TV Globo, até que em 2016, após Haja Coração, ela se desligou do canal do Bispo. Depois, se tornou um xodó da Netflix. Estrelou a segunda temporada de 3%, coisa mais linda, e promete não parar mais na Netflix. Vai lembrar que a Netflix é mundial e acaba levando os artistas do Brasil para vários países do mundo. Sucesso também para a linda Fernanda Vasconcelos. A gente chega ao Lazinho, Lázaro Ramos, que deu vida ao Foquinho, ao Mr. Brown, participou de Opaíol, grandes sucessos da TV Globo. Pois é, ele passou quase 20 anos no Plim Plim, mas em 2021 acabou se desligando do canal para se dedicar a projetos pessoais, ao cinema. Medida provisória, talvez seu grande sucesso fora da Globo. E ele promete não parar mais, trabalhando muito para a HBO Max, ou para a Netflix, para quem o contratá-lo, mas de portas abertas com o Plim Plim. Tem também nessa lista um grande jornalista, Márcio Gomes. Ele que já foi correspondente da Globo nos Estados Unidos e na Europa. Voltou para o Brasil e ficou com uma reserva ali no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, mas sem muita valorização. Até que em 2020, ele recebeu convite para ser apresentador da CNN Brasil e não recusou. Não pensou duas vezes. E os amantes do canal, da filial brasileira do canal americano, dizem que ele é um ótimo apresentador, talvez o maior nome da CNN aqui no Brasil. Tem também nessa lista Maria Fernanda Cândido, como esquecê-la em várias novelas, considerada uma das mulheres mais lindas do país no último século. Mas ela também deixou o Plim Plim e deixou as portas abertas. No Fantástico, do mês de abril, ela participou como Vicência Santos, sua personagem em Animais Fantásticos, que é, na verdade, pertencente ao universo do Harry Potter e um filme mundialmente conhecido. Ela, então, vai se tornar estrela mundial, mas deixou as portas abertas no Plim Plim. Bom, teve um cara que animou programas de auditório e, como esquecê-lo, Otaviano Costa no video show. Ele, ao lado de Mônica e Ozzy, marcou história naquele programa que contagiou o público sempre no início das tardes da TV Globo. Mas agora parece que ele está mesmo vidrado na sua oportunidade de ser apresentador do SBT. Sem contar que, segundo ele, ele mesmo quis deixar a Globo para se dedicar à internet lá no final da década de 2010. Sucesso também para o Otaviano Costa. Agora, se teve alguém que também mudou muito de vida foi o Marco Pigossi. Ele saiu da Globo e saiu do armário. Ele agora tem um namorado italiano. Ele que estrelou várias novelas do Plim Plim, deixou a Globo em 2015 e participou de algumas séries da Netflix. Mas o seu maior sucesso foi Cidade Invisível, que foi ao ar na Netflix em 2020 e conquistou o público mundial. Uma série que fala sobre um pouco o folclore brasileiro e algumas lendas populares aqui no Brasil. Conquistou o público brasileiro e conquistou o mundo inteiro. Sucesso para ele. Quem é galã, quem é rei, nunca perde a majestade. Bom dia, Verônica. Série da Netflix, que fez muito sucesso mundial, ganhou agora a participação do Reinaldo Gianecchini. Ele que foi galã por muito tempo, quase duas décadas na TV Globo. Deixou o canal após o final de A Dona do Pedaço, um grande sucesso. E agora se aventura na Netflix para ser não só um sucesso brasileiro, como um sucesso mundial. Claro que a gente fica muito feliz por ele, considerado um dos maiores galãs da TV brasileira. A gente chega agora ao Rodrigo Faro. Ele que foi sempre um bom ator, mas a Globo não teve muitas oportunidades. Ou teve? Eu acho que não. E aí quando Márcio Garcia trocou a Record pela Globo, Rodrigo Faro foi para lá, para a Record, para fazer muito sucesso no programa do sábado. Depois passou para o domingo e está lá no canal do Bispo até hoje, fazendo muito sucesso. Tem muita gente que adora o Rodrigo Faro. E a gente, claro, fica na torcida, desejando um beijão e muita felicidade para todos eles. E aí, faltou alguém nessa lista? Você concorda que eles se deram bem fora da Globo? Sim ou não? Ou você acha que a Globo deveria chamar alguém dessa lista de volta? Curte, comenta, compartilha. Pode associar um beijão. Tchau, tchau.